Salve rapaziada, voltando aqui da parte de onde a gente parou, que nada mais nada menos. Onde a gente dá de cara com o nosso queridíssimo Mr. X, que inclusive ele está bem perto no momento. Não sei se ele está em baixo ou em cima, no momento de tensão. Onde que aquela escada que eu ia lá na hora de... Eita, não sei, acho que foi em baixo. Acho que foi em baixo. Bom, vou aproveitar e vou subir. Porque eu preciso ir lá na delegacia, e eu só consigo ir por aqui. Ele parece que está na delegacia, ele parece que está aqui na frente. Fodeu. Fodeu, está aqui na frente, certeza. Ok, o brother dele sumiu. Opa. Vou ver a minha direita. Tá, eu vou tentar entrar. Ah, depois eu pego. Senão eu vou ficar sem espaço. Ok, não está aqui, bora. Isso é bom. Ok, eu vou aqui em baixo primeiro. Estou com o bergalhão, não. Eu tenho alguma coisa para pegar aqui em baixo. Vou aproveitar e vou pegar essa pólvora aqui. Daí eu já vou... Já vou lá para o saguão principal. Eu creio que aqui não tem bicho. Só para vocês lembram de onde está a pobre, está tudo do outro lado da mesa. Opa, opa. Está aqui na frente. O que é, Mr. X? Está lá. Caralho, o bicho está rápido. O bicho está rápido, meu irmão. Agora, o bicho está rápido. Se eu aproveitar e já pegar esse cofre daqui, olha. Que por sinal eu não lembro. Hotel de confisco. O suspeito. Seis à esquerda, dois à direita. Onze. Dois à direita, tá. Seis. Dois. Onze. É uma pochete, não é? Mas não, é da arma. Belo. Agora cabe... Deve caber umas vinte balas agora, certeza. De treze. Ok, provavelmente ele virou um zumbi. O Malvin, acho que era o nome dele. Acabei esquecendo essa munição de pistola aqui em cima. Ok, estou sem espaço. Olha que maravilha, para variar. A chance dele aparecer ali agora é muito grande. Aquele arrombado. Vai acordar, né, o Malvin? Ainda não. Ok. Você vai para lá. Você fica... Você por enquanto vai para lá. Você vai para lá também. Bom, e é isso. Eu vou guardar essa polvora aqui, para quando eu achar outra polvora e eu usar ela. Porque eu preciso de munição de pistola. Ok, aproveitar que eu já estou aqui e vou revelar esse rolo de filme aqui. Provavelmente é a senha de um... Um cadeadinho lá de cima, lá do terceiro andar. Vamos ver o caminho. Se eu não me engano... Vai ter um leaker bem aqui. Ai, que maravilha. Eu não me engano. Parece que tem dois, hein. Ah, não. É o mesmo. Vixi, olha o... Olha o mister. Hum, eu não sei se ele abre aqui, hein. Ai, ai. Que maravilha, meu boy. Vai aparecer ali, ó. Ó. Aqui na frente, ó. Ai, 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 ai. Não abre aqui, pelo favor. Vou carregar. Ele abre. Ah, que legal. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Mais rápido Caralho Tenta a dúvida Aproveitar já vou revelar DCM Ai ai É tenso cara Tenso pra caceta Meu irmão Você tá maluco O bicho é brabo Não sabia que ele entrava lá Sabia que o Leaker não entrava Mas ele não sabia Opa Ele abriu a porta pra ir embora pra lá Opa 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 Ele foi lá pro outro lado Em direção ao saguão O problema É que o jogo Ele comba Eu sei que não é aqui Viu gente Mas eu tô tentando Vai aqui né Porque na campanha do Leon Eu também não consegui abrir ele O problema É que Ele Aqui Pobre O problema é que ele comba O Leaker Com Essa porra Do Mr. X Ainda fica muito mais difícil Porque se tu correr O Leaker pega Tá ligado Porque aqui não tem nada Eu preciso usar agora Esse Esse pendrive aqui Agora Hackear E a gente tem a metralha Agora sim meu boy Vou pôr como 4 Porque eu tô acostumado Com armas especiais no 4 Então eu sei que a metralhadora Vai estar no 4 Tô vendo que vai ser difícil A metralha Carta gente da Stars É do Chris Isso não sobra como o Chris É minha filha O Chris é cuzão Um pouquinho Meio machista Ok flash Isso aqui eu não posso usar Eu não posso pegar Ah vou pegar pra usar Ah não posso combinar com isso Preciso usar nada Mano depois eu Tenho que pegar Todos esses livros aqui É que eu preciso Na verdade eu vou descartar Essa chave lá Vou pegar Esse kit médico Aqui então Eu sei que eu vou descartar Aquela chave ali Vou deixar pronto Já na forma Do símbolo Que eu vou usar Bem mais lá pra frente Leaker Se bem que a gente Matou um leak Que tava aqui né Se eu não me engano Mas né Aqui tem outro Alô bicho morto E aqui eu uso Essa chave de ouros Pela última vez Se eu não me engano Descarta Você vem pra cá Ah que legal Vocês escutaram né Deixa eu pegar aqui Já rapidinho Ai cara Que ódio Esse mister É o demônio Mano Você tá doido Cara Tá Eu não lembro Tá Eu não lembro Tá Eu vou trocar com a do ácido Porque eu acho Que a do ácido Dá um Um stun a mais Ok Mais pólvora Aqui Caramba Tem pólvora pra todo lugar Eu acho que foi em cima Que ele abriu Ele tá atrás de mim Será Eu escutei o boss dele Ele tá em baixo Em cima Eu escutei Tá lá em baixo Ele tá atrás Será Acho que ele atrevei na outra escada Olha o mister Tá atrás de mim Olha lá Todo pouco no vídeo Qual é mister Sai Ai Ai já Minha mãe tá falando comigo Por isso que eu tô apertando o start Mamãe Mamãe Tá falando comigo Já já Mamãe Olha Eu tô totalmente perdido Eu não sei onde eu tenho que ir Ok Ah Ah tá Essa faca tá Provavelmente no zumbi Eu preciso O que que eu preciso? Ah Eu preciso ir lá em cima Mas pra eu ir lá em cima Eu tenho que pegar o que? Eu tenho que pegar aquela Como que chama? Como que chama? Como chama? Como chama? O bagulho da engrenagem Do macaco hidráulico Do Da biblioteca Só que eu não sei Onde pega essa budanha Ok Ele vai abrir aqui do meu lado Run Claire Run Já abriu Já abriu O bichão tá com frios Tá o que que eu posso usar cara Por enquanto nada né Onde é que eu posso usar essa... Onde é que eu posso usar essa... Eita Não sei onde foi isso Eu tô atado no teu prédio ainda Onde é que eu posso usar essa... Ok, menos trabalho para mim. Eu tenho algo aqui? Nada. Eu preciso ir para cá e para o filho de casa. Ok, já vou aproveitar e vou guardar alguns itens aqui, galera. Onde você está? Opa, você está ali. Eu preciso ir para baixo ainda, cara. Que porra. Por que eu preciso ir para baixo? Mano, onde que eu tenho que ir, cara? Eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro. Tá, aquela porta está aberta. Sala de registro. Ah, eu vou lá na sala de registro. Verdade. Preciso ir lá. Lá é que eu consigo o macaco. Porra. Muskation. Tá, eu vou por cima mesmo aqui. Aqui o arrombado está ali embaixo. Provavelmente ele escutou os barulhos dos meus passos, por isso que ele está vindo um trajinho. Momento de musiquinha tensa. Vamos clare, vamos clare, vamos clare, vamos clare, vamos, 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 vamos. Vamos, fia. Oh, Deus, não. Não, Marvin. E todos os 200. Na verdade, eu vou ver aqui primeiro qual que eu preciso desbloquear, né? Ok, aqui nenhum. 208 e 203. Ok. 203. 208. 208. Procetezinha nova. Maravilha. Munição pra launch. E aqui era polvra, né, se eu não me engano. Mais polvra. Só. Aproveitar, já combinar alguns itens aqui com essa polvra e também guardar, os que eu não vou usar por enquanto. E também já pegar as balas da metralha. Vamos ver quantos que ela cabe. Quero ver 4. Quê? Só 24? Tá. Fazer o quê? Melhor do que nada. Tá bom assim, cara. Preciso dessa engrenagem, né? Pra usar lá em cima. Mais ou menos eu preciso da... Da chave de coração. Só pra eu lembrar, acho que tem que ir. Eu preciso abrir aquela porta... E meter o pé. A chave de coração aqui. Por favor, mister, não aparece na minha frente agora. Obrigado. Ah, pois eu pego. Se eu não me engano, ótima vez que a gente usa essa chave. Yes. Fala assim, galera. Não é porque eu sei, é porque... Só usando as portas que tem de coração. Ok, era disso que eu precisava. O problema agora... É que... A sala... Da biblioteca... Tá... Lotada... De... De zumbi, cara. Tá literalmente lotada. Porque depois eu pego você... Ah, ele vai aparecer aqui, né? Tanto faz, tanto faz. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, castei mesmo. Ah, tem um Liqueiro aqui, né? Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, 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 f Vou pegar a faca que tá aqui Isso, obrigado Você tá morto, eu metá Agora é a hora, hein, galera Ah, ele abriu do meu lado Embaixo, é assim? Foi embaixo Ai, que beleza Sai de mim, demônio Caralho, parece Pô, cara, mas Tu é chato pra cacia, tem, meu irmão Olha lá Que arrombado Foda-se, preciso gastar Nossa senhora Eu acho que me pega Mais um, mais um Vai, 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 vai Ai, meu Claire, caralho Não, não! Pano de conserto Puta que pariu, Derek Tá, só vou conferir aí se o bichinho tá aqui Opa I know you Ok Não tem nada que eu possa fazer, eu preciso pegar aquela bosta daquela engrenagem Que ótimo que eles vão bitar lá Você vem Preciso que você morra, querido Isso, obrigado Parabéns Mal deitou, já levantou? Agora a gente tem acesso àquela parte E aqui está safe Safe, né Agora não tem mais zumbi Tem alguma coisa nessa sala que eu preciso pegar Não Vou aproveitar aqui, rapaziada Vou guardar meus itens Vou tentar fazer aqui Essa combinação de erva Dessa erva aqui E pegar daquela vermelha ali embaixo e já aproveitar Aqui estou bom de vida Muito bom Muito bom Eu vou aqui embaixo Para poder pegar Para poder pegar Pelos passos eles me ouvem Ai ai Ok Essa pavora grande volta pra lá E você vem Vou deixar essa caralhada de kit aqui Desnecessário Tá, agora eu tenho a engrenagem E essa engrenagem eu uso lá em cima No ataque do relógio Ah, por enquanto eu vou guardar esse emblema da Da Stars Essa Neige E essa Flacosa Vem pra cá Bom, acho que o inventário está bem Opa Ai, papai Oh, mas esse cara atrasa o jogo Que tumo tanto, cara É uma coisa de louco Ok Acho que foi lá em cima Sim, foi lá em cima Eu acho que ele foi Não sei exatamente onde ele foi Eu não estou correndo Com medo de chamar a atenção dele Mas ele está à minha esquerda Ele está ali naquela sacada Ok, achei que eu já posso correr Vou ser de novo, meu parceiro Obrigado Essa engrenagem vai aqui, não é? Exato Consegui pegada de volta? Consigo Só não sei exato onde eu tenho que usar Se aqui É aqui Ah, não Não é não É lá em cima Se pá Tipo, eu faço uma make ou uma troca Eu tiro de lá E põe ela daqui Acho que é isso Exato Vai fazer um barulhinho Vai fazer um barulhinho Tipo, eu fiz Tipo, eu soube Tipo, eu fiz Tipo, eu fiz Tipo, eu fiz Tratou Tipo, eu fiz Ok, agora com essa bateria, eu já consigo ir lá pra desbloquear, meio que a cela do lugar. Espero que o Mister não encha meu saco agora, na volta. Caralho, tu é imortal, filha da puta! Ok, melhor me movê-lo. Ok, melhor me mover. Vou fazer aqui, foi necessário gastar. Talvez eu tivesse um pouco mais de habilidade e eu conseguia fazer ele dar o suco e passar, mas todo cuidado é pouco. O chão já, já voltou já. Ok, é aqui ó. Com certeza essa parte vai demorar um pouco. Eu preciso fazer uma liga forte aqui. Só que eu não lembro como é que tinha que fazer, eu acho que eu tinha que fazer esses dois pontos chegar lá, tá ligado? Ok. 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 Ah! Consegui! Ok. 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 Ok.